essa semana recebi umas duas três perguntas de cliente perguntando como que era essa edição aqui do metroid então vou fazer um box com vocês valeu ó metroid samus return especial edition aparentemente um cd vou abrir duas horas depois um cd aí com as músicas do jogo consegue focar aqui ó 25 músicas e aqui dentro que mais vem o jogo nada mais valeu valeu